Então galera, eu tenho esse violão aqui, o Acoustic Guitar Memphis 39BK, e é o seguinte, o que acontece, tem um tempo que ele, uns dias atrás aí, ele estourou a sexta corda aqui, o Mi, Misão né, como é conhecido, ele apareceu estourado, arrebentado assim, arrebentou sozinho, aí eu fui comprar na loja, uma sexta corda, até nem ia compensar, porque o valor, o cara disse, era quase 6 reais, eu acabei comprando um cordonamento simples por 15, e nem tinha também, enfim, quando eu cheguei em casa, já estava a quinta corda também arrebentada, então eu vi um cara explicando no Facebook, no Facebook não, no Youtube, que poderia ser devido ao fato de começar a ter uma, criar um sulco mesmo, e realmente, eu não sei se, aqui a câmera não está dando muito zoom, entende, deixa eu ver aqui, se eu ir mudando aqui, ela vai, bom, aqui está um pouco difícil de ver, ah, então não sei se você percebe aqui, mais ou menos no centro aqui, na câmera, forma um sulco, tá, é devido a corda ficar passando aqui, então o que acontece, a corda vai agarrando aqui, isso aqui acaba rasgando a corda e arrebenta, então o que eu estou fazendo, isso aqui é por minha conta, eu tive essa ideia, então eu vou passar isso aqui, eu vou passando o rastilho aqui, que chama, né, vou passando aqui nessa pedra, que vocês podem ver que eu já passei um tanto, e vou deixar ele bem lisinho, como se fosse novo, e depois vou vir e vou encaixar o rastilho aqui por as cordas, beleza? Então o que acontece, eu vou lixar, no caso, somente essa parte aqui, essa parte aqui de cima, onde ficava contato com as cordas, não vou lixar aqui do lado não, só essa parte, por quê? Se eu lixar o restante, depois não vai encaixar perfeitamente como encaixa aqui, isso aqui é só de encaixe mesmo, beleza? Então vocês podem fazer isso aí que vai dar certo, porque senão, se eu trocar da forma que está aqui, eu estou vendo que vai arrebentar de novo. Bom, então galera, aqui eu lixei tudo, tá? Então aqui ó, não tem mais suco nenhum, está lisinho, parece até que está novo o rastilho, ficou como novo, né? E agora eu vou colocar lá, vou encaixar e trocar as cordas. Então, já está colocado aqui o rastilho, já foi lixado todinho, certinho, vou ter em cordão lento esse aqui, São Gonçalo, meu nome, paguei R$14,90, eu gosto de usar aqui o serfinador aqui, chama Cherub, sei lá, Cherub, tá? E, tá aí ó. É isso aí galera, valeu, um abraço.